12 horas e 25 minutos, vamos conversar com o William, lá do Jorge Teixeira, que foi o grande ganhador da nossa promoção do Agora, que eu sortei ainda há pouco. Oi, William! Oi, boa tarde! Tudo bom, William? Boa tarde! Oi! Ei, William! Boa tarde! William, 500 reais nesse início de ano, tá bom, não tá não? Tá mesmo, dá meu aniversário hoje. Mentira! Nossa, tá de onda, é sério? É sério. Rapaz, receba esse presente, parabéns pra você, William! Feliz aniversário, que sorte é essa! Obrigado. Vem buscar, vai buscar teu prêmio, a gente vai te explicar direitinho como é que você vai fazer, viu? Fala com a produção, fala aí com a produção. Olha, eu quero mandar um beijo também, especial, um aniversário pra Eduarda Lasmar, que tá fazendo aniversário hoje, a minha sobrinha-prima querida, filha da minha querida Eusicleia. Um grande beijo, parabéns! E agora a gente vai ver como é que foi ontem o lançamento da nossa nova marca, nova TV em Tempo. Roda pra mim! A TV em Tempo está de cara nova. As cores e o estilo dessa nova identidade visual representam a sintonia ainda mais afinada entre a emissora e os telespectadores. Ela sugere ainda a evolução das novas tendências no mercado. Não é só criar uma nova programação, essa nova marca ela está trazendo justamente todo esse momento e o desenvolvimento da marca a gente tá levando o mais próximo possível da SBT, que é a nossa cabeça de rede. Então a gente tem ali a simpatia entre as duas marcas, o colorido, a marca tem carisma, que é o que o SBT assina hoje pra gente. E para celebrar tudo isso foi montado um evento para apresentar a nova marca da TV em Tempo, os novos estúdios e também a programação repaginada para 2019, com direito a dois novos programas, que estreiam a partir de segunda-feira aqui na tela da Em Tempo. Profissionais de várias áreas da comunicação, colaboradores, autoridades e convidados estiveram presentes para conhecer a nova TV em Tempo. Os veículos de comunicação como um todo tem que fazer isso mesmo, se modernizar, se reinventar. É o que as pessoas querem, sobretudo hoje com essa comunicação muito rápida, muito ágil que a gente tem, né? É exatamente o que o mercado está esperando de uma TV com a tradição da TV em Tempo, que traz a marca do SBT, que também é uma TV focada na família. São novos programas locais, aqui está um estúdio muito prático, muito ágil e acho que vai ser, dar uma identidade muito boa para as marcas locais. A primeira estreia deste ano vai ser no dia 21 de janeiro, próximo à segunda-feira. É o Namira, programa que vai falar sobre segurança pública e atuação da polícia. Na apresentação, Luiz Rodrigues e Valdir Rocha. A palavra-chave do programa Namira é inovação. Nós vamos trazer programas parecidos com aqueles que você assiste, só que de uma forma diferente, de uma forma mais real, para que você possa se sentir apresentando o programa também, porque o programa não vai ser só comigo e com o Valdir Rocha, mas vai ser principalmente com você aí, caso você vai denunciar aquilo que acontece na sua casa, na sua rua, no seu bairro, comunidade, na sua cidade. E com essa nova mudança da TV, com a nossa mudança, com esses novos apresentadores, eu acredito assim, as expectativas são as melhores, né? Então a gente conta com vocês, a gente conta já, desde já, e já agradece também a participação de todos. E é isso aí, tudo promete, muito promete. Os jornalistas Bruno Fonseca e Gabriela Moreno já estão alinhando os últimos detalhes. Anote aí, Jornal 6 Horas Notícias. 6 Horas Notícias é um jornal que vai levar a primeira informação para o telespectador, onde nós vamos ter esse compromisso de levar os últimos acontecimentos até a casa de vocês. Então, para quem está com a gente, quem nos acompanha, essa é a nova realidade da TV em Tempo. É de um noticiário com muita variedade, olha, começa às 6 horas da manhã. A gente já adianta que vai começar às 5 horas da manhã, isso por conta do horário de verão. Mas aí, no dia 28 é a estreia e no dia 18 de fevereiro é o horário normal, que é às 6 horas da manhã. No comando de toda a programação está o diretor de jornalismo Ivan Nascimento, envolvido desde a construção dos novos cenários até a linha editorial dos novos programas. Trazer tudo isso de novidade para o nosso telespectador é de uma tremenda satisfação com o jornalismo, com o trabalho que a gente desenvolve todos os dias aqui. Uma equipe comprometida, com a diretoria comprometida, nesse novo momento em que a TV está passando, com uma nova programação, com novos programas e sempre pensando cada vez mais para levar um conteúdo com qualidade para o nosso telespectador. Ele também é responsável pelos que já existem na casa, como o Jornal em Tempo com Mariana Rocha, Boletim com Vitor Gouveia, os programas Aqui Tem com Matheus Arruda e Elaine Castro, isto é Manaus, Minuto em Tempo e o Agora com a jornalista Marcia Lasmar. O Agora vai vir com muitos quadros, Patrícia, com muitas novidades para quem está em casa, mantendo aquela linha de comunidade de cada vez mais próximo aos moradores, tanto da nossa cidade, quanto do interior, região metropolitana. Então você que está em casa e que já assiste o Agora, Tão Sustiça, se prepare porque tem muitas surpresas vindo por aí. O programa Fala Amazonas, comandado pelas irmãs Conceição e Socorro Sampaio, também está de visual novo. Agora o melhor de tudo é a participação do telespectador. Esse crescimento se dá exatamente por isso, porque a nossa televisão está no coração do nosso telespectador. A nova programação conquistou o programa que é um fenômeno de vendas de automóveis. A estreia foi no último domingo. O programa Show de Oferta da Cidade já tem mais de 20 anos, tivemos já em outras emissoras. E graças a Deus eu tive a oportunidade de ser convidado para vir para cá, em tempo, né, o SBT. Estou muito feliz, entendeu? O programa estreou domingo passado, nesse próximo domingo vai ter mais um programa, né, contrato de longo prazo. Se Deus quiser vai ser tudo de bom. Estou muito feliz, 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 feliz. Esse novo modelo de fazer televisão foi direcionado pelo Conselho Diretor da Emissora. Que nova programação já no início de 2019. É um novo tempo, é uma nova TV em tempo e é uma nova programação para o nosso telespectador. Preparem-se, vem muito melhor, muita coisa melhor por aí. Fiquem ligados porque tem muitas outras surpresas. Tudo isso vai chegar cada vez mais perto de você. O nosso agora está terminando aqui, mas segunda-feira tem mais. Um grande beijo para você, um ótimo fim de semana. E não se esqueça que segunda-feira, às 10h15 da manhã, tem na mira para você ficar ligado. Porque aqui na TV em tempo, bandidagem não tem vez não, e na mira, bandidagem não tem vez. Fica ligado, um grande beijo para vocês, na segunda-feira a gente está de volta.